Esse vídeo aqui só pode ser feito porque o Marcelo Taz fez uma pergunta pro Marcelo Adnet. É a única possibilidade desse vídeo ser feito. Se não tiver pergunta, não adianta nada. Alguém tem que fazer as perguntas, né? Pra gente ouvir algumas verdades. O programa foi o Roda Viva, o clássico programa Roda Viva, onde uma vez perguntaram pro Caetano Veloso uma coisa e ele respondeu dessa maneira assim. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Só existe a gente descobrir coisas que as pessoas pensam com maior complexidade se a gente pergunta. É assim que funciona a humanidade. A gente pergunta pras pessoas. A pergunta pode ser ruim, a pergunta pode ser boa, a pergunta pode ser mediana, a pergunta pode ser uma bosta. Mas a gente descobre mais se a gente pergunta. Tá rolando um movimento agora no mundo, né? De não poder mais conversar com algumas pessoas, não poder mais argumentar com algumas pessoas. Porque, assim, se tu dá espaço... Ah, eu dei... Ah, deu espaço. Quer dizer que tu concorda. Ah, deu espaço. Tu é culpado pelo mal que essa pessoa faz. Não, não, não. Não. Lamento. Tu quer uma democracia? Ela dói. A democracia dói. Esse é o problema dela. Mas é pior sem ela. E dentro da democracia, as pessoas perguntam e as pessoas respondem. Marcelo Tasso, de grandes serviços pra história da televisão brasileira, principalmente televisão brasileira, fez uma pergunta pro Marcelo Adnet, como é que pode ele, o Marcelo Adnet, se dizer de esquerda? Porque o humorista não pode ser nem de esquerda ou de direita, ele tem que ser contra o poder, não interessa quem tá no poder. O humorista, ele tem que ser livre, né? E não pode ser que ele está numa gaveta. E aí, nessa gaveta de humoristas que é da esquerda, o Tasso perguntou, tá, mas e aí, em Cuba e na China? Não tem humorista na China, né? Não tem humorista em Cuba. Eu já vi um filme de Cuba, muito legal, que é sobre zumbis. Bem engraçado. São ditaduras. China e Cuba são ditaduras. Ai, não sei, não são. Não tem meia ditadura. Ou é, ou não é. A China é ditadura. Cuba é ditadura. A Arábia Saudita é uma ditadura. Tem várias ditaduras. Escolha o lado político se quiser, você vai encontrar. Com a pergunta do Tasso, que foi, realmente, daqui a pouco ela poderia ter sido feita de uma maneira um pouquinho diferente, porque ele bota um pouquinho do seu lado pessoal. Ah, eu posso ser cancelado. Beleza. Talvez não é assim. A gente vai errar sempre perguntas. A gente erra perguntas. Mas a pergunta do Tasso possibilitou que o Marcelo Adnet ampliasse, tornasse complexo o que ele imagina que é ser progressista. Ele nem falava que ele era de esquerda. Ele usava a palavra progressista, que é uma palavra que é muito mais usada nos Estados Unidos, como partido democrata, que segue progressismo. Aí ele fala algumas nuances de conservadorismo. Tipo assim, por causa da pergunta, o Adnet pode ser mais real, pode ser mais complexo. E vocês vejam que eu estou falando essa palavra várias vezes. Complexo. Este é o mundo. Coisas como política, elas não são simples. Elas são complexas. Porque tem muitas coisas dentro dela. Por exemplo, tem dentro da política uma baita discussão sobre liberdade de expressão. Dentro de uma democracia, abre-se voz para todo mundo ou não abre. Existe a sociedade para a gente respeitar as leis. A lei, se tu infringe ela, tu vai passar por um processo. Eu sei que a justiça brasileira é filha da mãe. Eu sei que quem tem mais dinheiro vai conseguir se safar de coisas terríveis que possa fazer. Eu sei que cor, grana, gênero, interferem sim. Não tem outra maneira. A nossa luta é para ampliar e punir de forma correta. Não interessa quem seja. Agora, não deixar as pessoas falarem, aí a gente está com um grande problema. Ainda bem que você, Marcelo Taz, perguntou para o Adnê. E ainda bem que você, Adnê, e seu talento, pôde responder de uma maneira mais complexa. Vamos trazer mais complexidade para a nossa vida. Eu quero simplicidade, mas tem assuntos que não tem como ser simples. Desconfie dos seus amigos que acham que tudo se resolve de uma maneira muito simples. Eles estão errados. de uma maneira mais complexa.